Ô, paixão! Se é pra cantar o amor, vamos cantar o amor! Vamos lá! Pegue-me, aqueça-me seu corpo amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu, só você e eu E nos olhos, o espelho da paixão Não vá, como vou viver assim Distante de você, e o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer E nos sonhos, me acorde, por favor E aí, ó! Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor e no seu coração Necessidade do porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim E aí, ó! Olha, você precisa acreditar Na força do amor e no seu coração Necessidade do porquê de nós Eu e você Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim E aí, ó! Eu só quero seu amor E eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim